Principal fato político desta semana. O empresário Luciano Hang anunciou que não vai se filiar a nenhum partido e, portanto, está fora das eleições deste ano aqui em Santa Catarina. Este fato vem provocando múltiplas reações e interpretações. A primeira avaliação. O empresário, líder absoluto em todas as pesquisas na disputa para o Senado Federal, acabou durante este período de conversações, desta longa novela, fechando as portas para outros postulantes aqui no Estado. Admitindo claramente sua candidatura, praticamente esfriou todos aqueles que poderiam contribuir com o debate político e também viabilizar alguma candidatura senatorial. Segundo efeito, frustra e decepciona principalmente os bolsonaristas, os eleitores, admiradores e simpatizantes que, em todas as pesquisas, deram altos índices de popularidade e de intenção de votos em Luciano Hang. Esta multidão acreditou nos fortes sinais políticos que foram oferecidos pelo empresário, em sua pregação e seu ativismo político, sempre na perspectiva da filiação partidária e da anunciada candidatura ao Senado. Ele fez a primeira ameaça há cinco anos, quando convocou a imprensa para uma grande entrevista coletiva de repercussão estadual em Brusque, dando a entender que iria efetivamente ingressar na vida pública com alguma candidatura. Mas nada aconteceu. Mergulhou a partir dali no cenário político nacional através das redes sociais, com uma criativa campanha de marketing pessoal, conquistando milhões e milhões de seguidores em todo o Brasil. Mergulhou, a partir daquele momento, retórica política com propaganda comercial. Fez incontáveis contatos com parlamentares, líderes políticos e dirigentes partidários, tudo na perspectiva de uma candidatura ao Senado. Teve como interlocutores desde o presidente Bolsonaro até o governador Carlos Moisés, deputados, vereadores, etc. Anunciou com o estado de alhar sua filiação partidária pela primeira vez este ano. Cancelou. Depois anunciou nova data, novo partido. E foi transferindo, elevando assim a expectativa nos meios políticos e também da população. Viajou finalmente para a Europa com a família de férias. Isso agora renuncia a tudo publicamente. Ficou como o síndice desta longa novela. A imagem de um marqueteiro muito competente, mas politicamente também um blefador. Desistiu para atender apelos da família e também dos 22 mil colaboradores, como afirmou na live, anunciando a desistência? Ou teve receio de insucesso eleitoral? Se estas foram as duas razões principais, elas já existiam, antes mesmo de toda esta longa novela. Os prefeitos Clésio Salvaro de Criciúma e João Rodrigues de Chapecó e o empresário Luciano Rangue blefaram e terão desgaste, politicamente falando, com algumas graduações. Afinal, o preço a pagar pelo trio, que tudo prometeu e que nada ofereceu, pode ser, no mínimo, a perda de credibilidade política. E o governador Carlos Moisés da Silva saiu do isolamento da filiação apenas no Republicanos. Selou ontem à noite a aliança com o Podemos, partido do ex-ministro Sérgio Moro e já iniciou também contatos com o MDB. A bancada estadual do MDB continua apostando numa coligação com o Carlos Moisés e até já tem dois candidatos para ser candidato a vice. O governador jantou na Casa da Agronômica esta semana com o presidente estadual Celso Maldaner, iniciando conversações. Mas no sábado, o prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli, vai renunciar oficialmente para multiplicar contatos com outros partidos e tentar oxigenar sua campanha de pré-candidato ao governo aqui em Santa Catarina. Obrigado a todos pelo privilégio e prestígio da audiência, um grande abraço e até amanhã.